O Cheiro Bom O Cheiro Bom Lança, 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 lança seu olhar em mim Lança, lança, se balança, cuidado pra não cair Lança, 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 lança seu olhar em mim Lança, lança, se balança, cuidado pra não cair Agora sai do chão, moçada, vem comigo, ei! O Cheiro Bom que vem lá da noite Que eu comprei lá do Paraguai E eu botei no seu lencinho, menina, te roubei o pé Valeu, SPT Folia! Valeu, moçada, Alexei! Valeu, toma, água de comer e água pra sirene Tem água de beber, água de tomada, água de comer e água, vai, vai! E lança, 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 lança seu olhar em mim E lança, se balança, cuidado pra não cair Lança, 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 lança seu olhar em mim E lança, se balança, cuidado pra não cair E me segura pra ver, mas não perdendo o juízo Não me responsabilizo se você ficar mal Eu adoro o cheiro desse perfume Segure seu ciúme, vai, vai, vai! E lança, 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 lança seu olhar em mim E lança, se balança, cuidado pra não cair E lança, se balança, você olha em mim E lança, se balança, se balança, valeu! Uh! Yeah, yeah! You got a SPT Folia! Obrigado, Alex! Valeu, rapaziada! Uh! Yeah! E lança, 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 lan